Boa noite. Taxistas fecham mais uma vez a terceira ponte. Eles protestam por morte de colega. Charles Dias foi atingido na cabeça por um tiro disparado por um policial militar. O PM vai responder por homicídio, segundo o secretário de segurança. 61 acidentes são registrados nas rodovias federais durante o feriado do Dia do Trabalhador. Quatro pessoas morreram. Servidores públicos de várias categorias estão em greve em Linhares. E ainda, advogado da Rodovia do Sol rebate relatório do Tribunal de Contas sobre a terceira ponte. E acredita na volta do pedágio. Segunda-feira, 5 de maio de 2014, o Hora News Espírito Santo começa agora. Na tarde de hoje, os taxistas fecharam novamente a terceira ponte em protesto pela morte do colega Charles Dias da Conceição. Ele foi atingido por um tiro disparado por um policial na madrugada de sábado, quando trabalhava em frente a uma casa de shows. Amigos de profissão e familiares de Charles Dias da Conceição, de 28 anos, estiveram no departamento médico legal em Vitória, esperando a liberação do corpo do taxista. Revoltado, este colega falou sobre a morte do amigo. Lastimável, né? A perda de mais um companheiro. E nós não sabemos se vai ser mais um número na estatística da impunidade. Tivemos um colega também, recentemente, morto na praia de Itaparica, por um acidente de automóvel. Temos esse rapaz hoje, um trabalhador, um profissional, que morre bruscamente por uma pessoa totalmente desqualificada. Após a liberação do corpo, por volta das três horas da tarde, o grupo saiu em um cortejo fúnebre até a terceira ponte, onde resolveram interromper o trânsito. Primeiro na subida, do sentido Vila Velha, e depois no vão central. Eles pararam os dois sentidos, causando um grande engarrafamento. O ato deixou muitos motoristas aborrecidos. A todo momento, as pessoas tentavam furar o bloqueio e houve muito tumulto no local. Depois de interromper o trânsito por quase meia hora, nos dois sentidos da terceira ponte, agora os taxistas homenageiam o colega assassinado. Depois de rezar, eles gritaram por segurança e pediram justiça. Justiça! 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 Quase uma hora após o início do ato, eles liberaram a ponte e seguiram em carreata pelas ruas de Vila Velha para o velório do colega assassinado. Os irmãos de Charles estiveram na Secretaria de Segurança para cobrar punição ao policial militar. A família do taxista não se conforma com a morte de Charles. Charles Dias da Conceição, 28 anos, era taxista há quatro meses em Vila Velha. A família não se conforma. Minha alegria que eu tenho é que todo dia acordar rindo. Eu não vou poder mais acordar rindo. Como vou chegar acordar rindo, saber com a pessoa amada se foi. O crime aconteceu na madrugada de sábado na porta dessa boate em Parque das Gaivotas, Vila Velha. Imagens do circuito de segurança do cerimonial mostram a ação que acabou na tragédia. Um homem se aproxima do portão e força a entrada, invade a casa e agride uma segurança com socos e pontapés. A mulher fica caída no chão. Funcionários e clientes se revoltam e tentam colocar o agressor para fora. O jovem chuta o portão várias vezes, desafia os seguranças e invade o local pela segunda vez. Eles tentam contê-lo. E entre essas pessoas está um policial militar. Durante a confusão, ele saca uma arma e efetua um disparo. O tiro acerta a cabeça do taxista, que fica caído perto do táxi. Charles só é socorrido quando a briga termina. O invasor foge do local a pé e o policial sai em um carro branco. Nesse dia que aconteceu o acontecimento, eu estava lá na porta do cerimonial. Quando começou a confusão, eu estava com o passageiro dentro do meu carro. Eu virei e falei assim, poxa bicho, vamos embora, porque sempre fim de rock assim, rola um tiroteio e bala perdida não tem dono. E eu não sabia que essa bala perdida ia justamente acertar uma pessoa querida, que é o meu irmão, que hoje está lá no céu. O policial militar que atirou no taxista se apresentou à Corregedoria da Polícia Militar na tarde de sábado. Ele estava acompanhado de advogados, prestou o depoimento, mas foi liberado. O caso agora será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida da capital. E também será acompanhado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. A família compareceu na Secretaria de Segurança Pública hoje pela manhã para pedir explicações. Os irmãos foram acompanhados pelo Sindicato Estadual dos Taxistas. A expulsão e a prisão desse policial é de imediato. Esses crimes contra taxistas têm sido comuns, né? Comuns. Assaltos tem na base de 20, 23 por mês. É porque o taxista geralmente perde um celular, perde 100, 200 reais, não presta a ocorrência. Mas assalto da taxista é comum hoje no estado. No sábado pela manhã, taxistas de Vila Velha ficaram revoltados e fizeram um protesto na terceira ponte. E o inquérito policial foi aberto na manhã de hoje para apurar as circunstâncias da morte do taxista Charles da Conceição. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. O secretário de Segurança Pública do estado, André Garcia, disse que o policial deve responder por homicídio. Ele está respondendo a um inquérito policial por homicídio, né? Que o rapaz faleceu. E também, após a conclusão do inquérito, a Polícia Militar irá fazer os procedimentos administrativos disciplinares que vão avaliar a conduta dele sob o ponto de vista administrativo e disciplinar. Ele pode, sim, eventualmente perder o seu cargo. E a arma que ele usou foi uma pistola .40? Foi a arma da corporação? É o que está sendo apurado, mas em princípio foi uma arma .40. A informação que recebi da Polícia Militar é que ele prestou depoimento na Corregedoria e entregou a sua arma. Mas o que cabe agora é efetuar a investigação, a Polícia Civil deve concluir o seu inquérito e responsabilizá-lo. O secretário também comentou sobre a reunião realizada nesta manhã com os familiares da vítima. São pessoas tão interessadas em resolver uma tragédia que acometeu a família. Estamos aqui para dar o apoio necessário e dar as respostas que precisam ser dadas, independentemente de quem praticou o crime. Em relação às queixas sobre as violências sofridas pelos taxistas diariamente, o secretário reafirmou o compromisso com as operações de combate ao crime. Eu recebo um relatório diário de abordagens da Polícia Militar feitas nas ruas, de táxis, de ônibus, de motos. E isso vai ser feito como nós estamos fazendo diariamente. E o assunto da nossa enquete da semana é sobre policiais armados fora do horário de serviço. E nós queremos saber. Você concorda que policiais de folga andem armados? Sim ou não? Vote e dê a sua opinião. O site é o www.sinoticias.com.br No próximo bloco, o advogado da Rodossol diz que vai provar que relatório do Tribunal de Contas que provocou o fim do pedágio tem vários erros. A gente volta já. A gente volta já.